E aí pessoal, beleza? Estamos aqui no Dinosauri Mobile com o novo City Path, galera, que lançou aí, galera. Estamos aqui, né, no mapa. Então, galera, já deixa aí o seu like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo, galera. Então, bora lá. Vamos ver as animações dele, né? A animação de andar. A animação de correr. E ele é bem rápido, ó. Ele é bem rapidão. É, vamos ver agora as animações, né? A animação de... Primeiro vamos ver as animações de ataque, né? Ó. Ele dá um chute, né? Que da hora. Antes ele dava umas... Umas... É, umas garradas, assim, né? Usando as garras. Vamos ver a animação de sentar. E vamos ver... A animação de dormir. Esse é a animação de dormir, ó. Que da hora. Agora vamos ver os rugidos dele, galera. Rugido 1. Ameaça, né? Olha que da hora, galera. Agora vamos ver o... O rugido 3, né? Que é o Broadcast. É meio que um rugido... Não sei, galera. Eu acho que é tipo localização. Não sei. Agora vamos ouvir a amizade. Parece uma galinha, galera. Vamos ouvir de novo. Tipo uma galinha, né? Agora vamos ver... Olha! Caraca, galera. Ele tem a animação de ficar parado, ó. Que da hora. Nossa. Que legal, galera. Agora vamos ver o combate, ó. Ele fica assim, ó. Com a cauda levantada, ó. Que legal, galera. Que legal. Ih, galera. Eu acho que não vai dar pra ver as animações de... Quer dizer, não vai dar pra ver as skins, não. Ó, aqui, ó. Que legal, galera. Ele fica parado, assim. Não vai dar pra ver as skins dele. Pera aí. Eu acho que vai dar pra ver aqui, ó. Bora ver. Essa daqui é a skin normal, né? Das planície, eu acho. Não sei. E essa daqui... Ó, essa daqui é mais laranja, ó. Que eu percebi. Ela é bem mais laranjinha, ó. Olha, ó. Agora vai dar pra ver melhor. Ela é mais laranjinha, né? E tal. Mas, bom, galera. Bora fazer uma mini gameplayzinha aqui com ele. Bora se alimentar que eu já tô com fome. Essa daqui é a animação de comer dele, né? Essa daqui é a animação de comer. Vamos lá pra água. Pra gente ver a animação de beber água, né? Bora lá. Eita, fui pra água. Ó, a animação de nadar dele, ó. É meio complicado de ver, né? Mas... Isso daí é a animação de... Eita, eita, eita. Corre, corre, corre. Eletronax, né? Não vou confiar, galera. Carnívoro é... Eita, eita. Ele tá indo... Ele tá indo atrás de mim. Ó. Bora, bora, bora. Bora pra floresta, galera, ó. Tá me caçando já. Ó lá, ó lá. Meu Deus. Bora aqui pro meio do mato, galera, ó. Olha. Não ameaça. Meu Deus, galera. Complicado, hein? Cadê? Acho que ele já foi embora. Vamos ver a animação de beber água dele, galera. Acho que ele não tá mais aqui. Eu acho. Fui pra água de novo, legal. Agora vamos ver a animação de beber água dele, galera. Bora lá. Animação de beber água. É... Básica, básica. Gostei. Bom. Agora bora sobreviver aí, galera. Vamos ver como é a... Visão noturna. Ah, a visão noturna é... Tá bem mais claro do que antes. Legal. Beleza, bora. Lá, galera, ó. O jogo tá meio, né, abandonado, né? Mas fazer o quê? Opa. Mais um predador ali. Opa. Eita, eita. Eita, eita. Ele veio atacar mesmo. Cadê? Ó, ó, ó. Meu Deus, galera. Corre, corre, corre. É um... Electrosauro, né? Meu Deus, galera. Os bichos estão querendo me atacar agora. Ameaça. Vamos ameaçar. Ó, ó, ó. Vem, vem cá. Acertei. Toma. Vem, vem, vem cá, vem. Cá, tu... Vem. Vem cá. Ó, galera. Toma, toma. Vem. Toma. Eita, galera. Tá... Meu Deus. Tá complicado aqui de acertar ele. Vem cá. Aê, galera. Ganhei. Ganhei a batalha. Agora... Entra o Velociraptor, galera. Caraca, galera. Será que o Velociraptor vai ser remodelado? Não sei. Se ele for remodelado, eu vou ficar feliz. Porque ele vai ficar mais bonitinho. Ele vai ficar mais bonitinho do que antes, né? Caraca, galera. Olha como tá escuro aqui, né? Essa parte. Eu vou sentar um pouquinho, né? Bora descansar a estamina. Olha que bonito, galera. Sentado, ó. Olha o olhão dele. Ah, é. Esqueci de mostrar as cores dos olhos, né? Vamos ver. Essa aqui é a normal, né? Um amarelo. Eita, esse daqui é vermelho. E esse daqui, laranja é o que eu tava, né? Eu acho. Não me lembro. Tem um Tiranossauro Rex ali, ó. Passa na Ligiboa. Bora lá, bora lá. Bora ver o que vai acontecer. Eu percebi que tem mais dinossauro aqui nessa parte. Que eu vi vários carnívoros aqui, né? Eu acho que agora é aqui que é a área principal agora. É isso mesmo. Acertei, ó. Agora tem mais dinossauro aqui, ó. Os Xuxu Mimos. Um... É... Esqueci. Um Eraxigigas, né? Ó, tem outro... Outro City Patch aqui. Ó, eu tô fazendo amizade com ele. Outro? Outro City Patch, galera. Ó, que da hora. Três. Três. Mandar amizade. Caramba, galera. Que legal. Mandar amizade de novo. Eita, tem... Meu Deus. Caramba, galera. Bugou aquele negócio aqui. Sei lá. Mas... Mas... Tem vários dinossauros aqui, ó. Sentar aqui, né? Ah, vamos ficar aqui de boa, né? Tranquilinho. Opa. Eita, galera. Meu Deus. Não. Caraca, galera. Demorou um... Meu Deus. O City Patch demora muito pra se levantar, galera. Ele demora muito mesmo. O Eraxigigas acabou... É... Eliminando a gente, mas... Voltei aqui, né, galera? Mas foi isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo bem rapidinho, né? Só mostrando aí... O novo dinossauro que lançou, né? Que é o City Patch. Bom, já vai achando aí o seu like. Se inscreva aí no canal. E ativa o sininho pra você não perder. Nem hoje de novo, galera. Se quiser aí mais vídeo de dinossauro mobile, Comenta aí, galera. Então é isso. Valeu. Falou. E fui isso, galera. Até mais. Até o próximo vídeo.